Então, Cinzo, é Cinzo que é o nome, né? Cinzo que está falando? Cinzo próprio, C-N-Z-O. Z-O. Que é logo, que é lá, de cinza, botar para eu, e eu... Botar para o cinzo. Para quem quer saber o que é, dá no... Para coisas que vou poder falar, alguém vai falar assim, Pô, amor, afinal, é que eles vão ler, para não saber, mas vocês me envolveram em muitas coisas que estão acontecendo na Cala Verde, mas acho que muito alguém quer saber. Então, coisa que eu vou poder falar, resumidamente, só para não ser tua, só para alguém saber, e, ah, não soube que é Mosley. Ok. Que é Mosley, um jovem, Lerio Eugênio Lima, bom, já não está por feito, não está falando para a maioria que é nome Cinzo. Nome Cinzo é bom, não se dia de cinza, quatro horas em meu lugar. O nasce na cozinha? Dia de cinza. Na dia de cinza? Exato. Ah, bom, eu digo que é esse nome Cinzo, não é? Minha pai é um homem que tem um amor por morado, então... Já, então, não se cinza, e Gamboa já é uma... E nem porque não se ideia das bruxas, irmão. Ou era bruxo. Exatamente. Então, se eu sou filho, neto e bisneto de costura. Tudo em família de costura? Já, ou seja, uma geração. E tudo que eles, tanto em exibir, mas ninguém conseguiu aquela tendência. Era só paixão? Já. Porque eu tinha mesmo profissionalismo, fui bom e primeiro. Exato. E isto, então, tudo que ele, trajetória de cinza, comecei logo na casa. Então, eu lembrava-me ainda pequeno, então, dividi bem todos os estudos e venda. Depois, minha mãe também era vendedora. Eu estava para o Senegal e também com utensílios de costura. Então, eu também colho, ainda não trabalhei, então, já começa naquela trajetória. Depois, minha mãe aprende e fazia. Calma, eu já não salto muito de coisa. Calma, calma, calma. Eu já salto muito demais. Era só mais ou menos. Boa, boa. Se eu podia descrever, vou cá, essa. Ok. Profissionalmente, qual que é o melhor termo de falar? Amíquili, amíquili. Eu já considero um alfaiate, só que é um alfaiate de moda. E moda é que as pessoas se chamam de estilista para fazer. Além de criar moldes, desenvolve também ideias, conceitos de tecido e tudo mais. Então, minha especialidade é desenho, mas é modelagem. Qual que é a diferença entre modelagem e desenho? E desenho. Normalmente, estilista é pessoa que mais está desenvolvendo. Que ele é tipo, não está falando de arquiteto. E não está falando de que os outros, que também por trás é arquiteto. Ok. Que não tem... Não tem designer, não tem pintor? Não, não. Não tem designer, não. Que depois, eu ainda nunca cheguei na pintor. Não tem arquiteto, não tem engenheiro. Ok. Então, digamos que estilista é aquele arquiteto. E a mim é aquele engenheiro. Só que mesmo é um engenheiro já com habilidade de... Arquiteto. Acho que eu complico a máscara. Não, sabe o que a gente tem de imaginar. Ou seja, de forma mais forte, bom. Já construção civil é algo que tudo que a gente vive com ele todo dia. Então, é mais fácil de pessoas entenderem. Então, é aquela... 98% de alguém que estou aí no nosso podcast é pedreiro. Por isso... Não, então é aquela... A especialidade do meu é modelagem. Modelagem. Pilotagem com o Z. E fazer uma peça piloto de cada produto. Depois, eu acho que eu faço aquele peça tudo pronto. Então, eu tenho muita lei envolvida. Não, mas... Eu penso em que era só bom. Não, mas... Eu penso em que tinha um bofleto. Eu não sei se é um fato fixe. Ok. Já compartilhar o mesmo faz. Não, é que eu sei. Eu já não tenho aquela habilidade. Bom, eu já não tenho aquela parte também de corte e costura. Que é da minha outra. Bom, eu estou com o seu de designer. Botei, entro na modista. E que aquele modista está fazendo aquela pilotagem. Depois, ainda estou bem na alfaiate. Que é técnico de corte. E aqui tem aquele corte mais aprimorado. E eles estão no nível de custura um pouco mais avançado. E depois tem aqueles operários. Ah, sim. Operários, sim. Operários e não só foi que as costureiras. Ok. Digamos, na fábrica. Então, por exemplo, mas... É isso para a botiga na produção de bem não costureira. Eu só acho que o cara tem tudo... Tudo com as peças de pilotagem. Tudo pronto. Boa, eu estou mandando para uma confecção. Como eu estou a fazer uma produção em grande escala. Em grande escala, ok. É isso. Então, alfaiate. Alfaiate. Que é o que eu gosto de ser chamado. Bom, e depois alfaiate também é mais apelidado também para roupas mais estruturadas. Para um acabamento mais aprimorado. Coisa e tal. E especificamente roupas de homem. E também roupas de mulher. Se você repara-me, hoje em dia tem outro termo roupas de alfaiataria. Que não está hoje. Coletes, blazer. Aqueles vestidos, mas com os cortes finos. Não sei o que é. Então, nada muito de malha. Eu costumo fazer um fato próprio para você ver minha água. Claro, só uma com a Mário. 2019, acho que foi antes da pandemia. Sim, sim, foi. Nunca tinha num... Você aconchava sequer o meu trabalho? Acho que era no WhatsApp que não começa a ter falha. Para uma pessoa de organização de CVMA. Eles dão em contato e eles dão de boa. Então, no começo da falha. Se não me engano, na época, acho que é um padrão window de pen. Que não usava ele. Que é um de sítio de quadra. Um beijo ou o quê? E um cinza. Cinza, sim. E eu fujo um pouco de preto. Então, é que era. Então, eu sei que não me engano. Bom, assim é um resumo de trajetória de cinza. Quando tu começa, eu te lembro, a primeira vez que eu falo assim. Aquela coisa ali está parecendo interessante para fazer. Aquela primeira é o clique. Aquela primeira é o clique. Uma coisa ali que eu falo. Aquela coisa ali eu vou contar. Bem, começa desde pequeno. Eu lembrava. Tinha em torno de uns nove, dez, para duze anos, por aí. Naquela época, eu comecei a trabalhar. A gente apanha a caixa de dinheiro de mão. Que dinheiro de mão, desculpa, eu não estou falando muito de caixa. Como é? Mas ele aprende, a gente usa aqueles recursos mais próximos. Então, a gente apanha a caixa de dinheiro de mão. A gente apanha a caixa de dinheiro de mão. Eu costumava apertar uma camisa, inclusive. Que nem a cabeça dele mais. Que fica para mim. Para ele mais? Bem, ele mais. Alguém ainda faz e teste, assim, mas... Então, a gente apanha a ímã, ele vai ter lançado. E então, naquela coisa que a gente bate a desenvolver minha capacidade. E antes, ainda mais era concertos que a gente fazia. E sempre foi um bocadinho cruioso, digamos assim. Então, já era um caixa de tudo pronto. Coisa que a gente fazia, velho. Não tem de obter, não tem de analisar, não tem de manhã. Como é o caixa que a gente fazia? Através de um caixa de desmante. Que é um caixa de dinheiro, inclusive. Mas o meu desculpa. É uma franta com o homem. É uma franta com o homem mesmo. Então, assim, o meu pai é um caixa, um caixa com o que eu gostei. Você ficava, ele perguntava. Você ficava, ele gostava. Mas o caixa gostava, naquelas épocas, estava na moda. Então, o meu pai dizia, mas ele morre com uma corte de caixa para fazer para mim. Para mim, o meu caixa que ainda lembrava fazer, velho. E, então, até que, naquele dia, estava um senhor lá, que é a Guinalho. Então, ele, por cima de mim, também, em fronte, vendeva, também, da juranha, vendeva, utensílios. Então, conheço muito gostoso. E, mas, profissionais de alto nível, mesmo dentro do Cabo Verde, na época. Então, quando eu compro uma quantidade enorme de entretela, com o tecido, minha mãe tinha na casa. Entretela? Entretela. Entretela, é o que é? Não tem que chegar nas palavras. Que ele é o único que as acessórias. Não, de uma coisa, só uma explicação breve. Ok, entretela, normalmente, ele é um material que não está usado, mas é para não criar uma estrutura em determinada peça. Entendeu? Ok. Ele, então, é mais aquele, é o único que as matérias que não está usado. É o único que as, mas tem muitos outros materiais que não está usado. Entendeu o que sou? É que a sua tira, o mundo ainda pensa... Não, é complicado. Só pode ser, mas tem uma aula ali, sim, mano. É, um dia ainda pensa, é só tira, mano. Uma aula, que ele nem conseguiu fazer o seguinte plano. Entrou um canto, uma canta, um banho adianta coisa. Eu falo, a boa filha não tomou da coisa? Eu falei, e não estava ninguém assim. Eu falei assim, eu não tomou aqui, tudo isso. Eu vou estar vendendo feixe, colinha, boninho com o frango. Eu falei, uma, 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 ou seja, uma gatinha, uma máquina flera, uma máquina tira nele para o frango, uma menta, não tem, tem de costura, coisa e tal. Então eu falo, por isso que tudo isso, que o trabalho é um vez, eu ficar junto comigo para não estar contra feixe, eu vou ficar lá onde muda a certa coisa. se não põe um fruta a bolinha com o fecho, para mim estava mais interessado no dia que estava já a colhe, então hoje está a coisa, então a mamãe ainda tenta aprender. Cantando o que tinha? Na época, já estava em Chicago, já estava em Chicago, já estava em 12 anos, já estava em 13 e 14 anos já. Para mim, eu comecei aqui já com a minha mãe de 10 anos, já em 12 anos eu comecei a estar em 20. Com 10 anos, a mãe já estava junto com a mãe? Não. Ou já estava em 20? Ou já estava em 20? Sim, antes de minha mãe, mas uma outra coisa também, antes de minha mãe, sei o que ela fica trabalhando aqui, ela estava vendendo sopa no mercado de praia, e a mim estava vendendo junto com ela também. Então, ou seja, já tem aquele sangue de empreendedores, de meninos. Não, aquele é bom, é um exemplo de indo agora para você falar com ele. Exato. Para coisas que você fala, ele é um exemplo de muitos de mãe na Cala Verde. Sim. Acho que a maioria própria tem aquela cena de pôr-me banheira na cabeça, para a caixa, tudo, minhas tias, assim, tudo tem... Independente, com essas coisas. Vamos lá, porque tem uma escola para falar, ok, não sei se fosse que ela não sei entrar naquela, naquele trabalho ali, por causa de minha diploma. Então, vou obter que está buscando a vida. e... E que ela é o único cena fixe, é. Uma outra coisa que muitas pessoas que sabem, coisa que você enxerga na escola, mal que você está ganhando dinheiro, você vai para trabalhar com um patrão ou coisa e tal. Mas, coisa que a escola se enxerga de verdade, é bem de tempo que o povo ganha um salário. O povo ganha... Então, tudo que resume a venda. Entendente? Então, exemplo, nós, antigamente, o doutor ia para a venda, ah, as pessoas que têm escola, você está vindo e coisa e tal. Mas, não. Vou subir a escola, que o índio, eu não consigo ter escola, o que você que te enxerga não. A escola te enxerga não, cria uma estrutura, vai, um patrão, vai, vou achar um bom emprego, vou pagar o salário. Ou seja, o que você está vindo de lá? Precisa vindo do tempo, para ter um... Um retorno. Um retorno financeiro. Acho que... Ah, tem tchau de que lá, mas tem tchau também, progressão de carreira, e pessoas que estão conseguindo um trabalho, que estão ficando contente, tem tchau pessoas que estão conseguindo para aquele percurso. Só que, pronto, não está entendendo aquela parte, mas, para chegar no nível, que eu estou falando, eu, a minha filha, tantas coisas que eu não gosto de fazer, ao mesmo tempo, não só está conseguindo escalar, aquele trabalho ali, para modo, não tem limite. Quem trabalha, e onde que ideia dá para mim, ele não sabe fazer dinheiro, impor, chega onde quem crê. É difícil, se você está em um contrato, está ganhando aquele... 80 contos, fixos, o que você mexe? Para mais, você é sua? Para mais, e ainda, às vezes eu promovo os conhecimentos, e às vezes, mesmo assim, o patrão nem se ligou. E... você fala assim, mas que você fala com alguém, que já teve... que você fala com a categoria, assim, mas que eu passo a peça? Eu costumo passar a peça? É tudo o dia. Trabalha para alguém? É, quanto é, mas antes de, bem, empreendimento, eu trabalho com vários alguém. Mas, na mesma área? Na mesma área. Sempre, na mesma área, para não fazer questão de trabalho, na mesma área, para não é algo, sempre que, idade de menino, e, que lindo também. Eu lembro, logo quando eu terminava o ensino secundário, já, em vez de ir para o curso, por exemplo, tenta bater trabalho com outros aliás, e, sempre, procura algumas formações para fazer. Bom, eu lembro, eu nunca tenho um curso de moda, no Cabo Verde. Então, eu lembro, eu lembro, depois, bem, para essa formação, e, na área de empreendedorismo, eu lembro. vocês também, no Cobas, que podem estar mais perto de... exato, mais perto de... Toda era possível. E na época, eu imagino, nem a internet, que eu tinha com facilidade, eu lembro, das revistas de maada, onde eu aprendo, que tem uma revista maior, que tu chamas burda. É onde as coisas, que eu aprendi, Holla, é uma revista de maada, mas já com, com moldes dentro dele. Só que, o que ele molha, também é do formato do mapa, tem que saber, que ele molha dentro de ele. mas de que país? ele tem tanto na língua portuguesa, tanto na francesa online? e nem é fácil atualmente no mercado quase e que as bordas antigos que não me lembro e que mesmo consegui foi um senhor que foi minha formadora e que é Dona Conceição então com ele com muitos bordas, eu não me lembro minha mãe tinha um ou dois bordas então ainda vai desfoliar ou seja, ainda vai ter print ou ele tem essa tua explicação ou seja, ele é tipo uma aula de costura seu técnico exato, então ele dá assim bota para aquele borda ele fala assim ou seja, ele faz aquela camisa aquele determinado modelo mas ele tem tudo explicação, detalhado o que eu vou fazer qualquer primeiro passo, qualquer segundo ou seja, o horizonte bateu cada vez mais e eu ainda lembro minha mãe fazer o uniforme e eu ainda falei minha mãe eu vou cantar para aquele borda de outra maneira você nem você que é da palavra e aí é que as coisas e depois eu aprendi um de que as técnicas que eu aprendi de corte foi com minha mãe só que ele ainda cortava a carta de outra forma que é um de que as que aprende e eu me empreendi outro técnico e eu também trabalho com o Ignaldo depois trabalho com o Ignaldo trabalho com o Guinense também na Charles Sant'Antoni aliás, antes dele eu trabalhava com o Pinto também com o senhor que chamava o Pinto que também na época era rei de bom na fase de camisa e na casa eu coloquei mas eu trabalho em cada lugar em cada lugar de ponto lembra também mas eu trabalho com o Guinense que ele é que aprende e trabalha com os tecidos africanos os tecidos africanos tem um um padrão tem uma técnica que possui mas o que então é mais pesado também não é que é mais pesado 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 é mais pesado é mais rico é mais moldável tem uns que normalmente passa para a água para o merro para poder sair tudo aquele gome que tem para que ele gome vai proteger aquele tiro mas o ponto com aquele risco é para morrer o que não cabe de flam desculpe os acessórios que não estão usam entre tela e digamos se não quer pôr em alguma parte de um peço por exemplo de um golo ou o que não está pôr depois que não pôr nos africanos botou ele forrado e pôr tem técnica de ser forrado então e tem outras técnicas e tem muitas outras que tem que alunçar lá e se mais a da flava entre tela e forro também o que é forro forro ou seja o que apanha um tecido que é mais leve botou aqui uma estrutura diferente naquela peça ou botou um acabamento melhor sem problema nunca vou por exemplo fato por exemplo quando eu sempre meto um outro tecido dentro é aquele tecido que não está tirando o forro ok ou seja então e tecidos africanos sempre sempre o que é forrando então é mesmo dentro que a ver tem muitos profissionais de rei de bom mas tem muitos outros que ainda que tem ou seja que tem aquele conhecimento técnico realmente muito para trabalhar e então um bata aprende na cada lugar como vem um bata aprende um bata tremejou de cada lugar e de bom tem uma trabalha com minha tia que atualmente está na própria ali na Lisboa está residindo ali própria aí ele é um senhor habilidoso com frases e vestidos vestidos de dama vestido de noiva minha primeira o vestido que o frase foi lá nele bom sempre trabalharam mas é peças de homem mas que bem aprimoram peças femininas foi lá nele e lá na e confissão de árvores conseguem empreender mas é trabalho aquela parte de técnica ou seja cria uma linha de produção faz ou seja trabalhos mais práticos mas é que você rentabiliza o tempo ou pode fazer uma peça por exemplo suponhamos que mesmo se faz 10 camisas a gente inicia um colegão mas minha camisa é tudo sem com alguém para fazer camisa então tudo aquele sem com alguém está trabalhando em uma camisa só só que por exemplo enquanto um data está para igual ou seja na facção isso é que funciona facção é aquela produção que é que nós chamamos facção então esse é que pessoas trabalham então bata aprendem bata aprendem cada um bata desenvolvem as próprias técnicas então lembra depois disso que um começou para fazer formação foi depois que eu passo tudo aquele processo para fazer formação depois eu começo a chance de fazer coisas online bata pesquisa mais a fundo no youtube assim bata aprende então daí bata com ou seja em ex-horizonte bata cada vez bata ganha mais conhecimento em 2017 eu aproveito também já como a gente tinha aquele certificado de formação para fazer formação de formador para uma também é bom ter algum conhecimento que se absorve e que eu tive aquela experiência que eu passo durante 10 anos há muito tempo mas em 2017 quando eu faço aquela formação depois antes de fazer aquela formação a gente tinha ministrado uma formação que é na cidade velha não tem um coisa que bolsa tem do aquele que bolsa aprende que aceita ganha boa hoje realmente não tem credibilidade como formador porque não o pai que os conhecimentos que indiquei naquele tempo começa a partilhar com outros e tem outra coisa e me quer tentar desenvolver outras técnicas ou seja aquele mesmo caso que está fazendo em 2017 ou 2017 me gosto que não tem outra técnica de fazer ou seja mesmo que seja mesmo produto mas com resultado mais eficaz e com melhor qualidade então é aquele que sempre luta pelo porque cada vez que você está partindo um conhecimento para outros se guarda o conhecimento só para boa naquela área lá competição competição mas depende de que ótica que estou adiando para uma competição é quando não se tenta fazer a mesma coisa para não conseguir o mesmo mercado mas enquanto a minha setor joga sai para aquele mercado me dará o aplauso e a minha tenta buscar os mercados ou seja ficar limitado só naquele que a sua estrutura que está aí você sempre tenta sempre buscar outros meios e outras formas de fazer coisas diferentes para acontecer e falando na referência tem Tchou tem um exemplo que é um mentor é um senhor que é um respeito ele ele não tem ação que também é um outro amigo ele 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 não não fica mais amigo para morrer um gesto só de ser que fazer botou realmente uma naquela área lá tem colaboração mas só que que ou seja não digamos a minha anda para eu um carinho mas ainda não é percurso porque a fala de rapazes que já tem anos mais do que mim talvez eu tive aquela projeção para morrer talvez está mais da metade do só no mesmo mundo de fase mas a mim não o é um bocadinho mais além e não tem o bernar que também é amigo não não tem a que a que é mas nunca não é mais bom que bom é muito jovem do início mas não não compito com ninguém a minha pena não está fazendo as cenas e não acredito mas está fazendo cada vez melhor e atualmente ainda formam outras pessoas para seguir o caminho lá tem surgido vários jovens com interesse na Nezar quero tchau 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 é o mundo mesmo que me encarou gente isso ali mesmo aprende então e onde que as outras coisas na Cabo Verde antes de chegar na parte de formação me lembro em 2018 fazer uma proposta para formação para fazer uma qualificação ali na Portugal que inclusive iam fazer inscrição e tudo mais só que na época me lembro encarar aquele montante e aquele bolho digamos assim por exemplo em meio 50% de aquele valor ali aquele outro valor não cubre se nem usam esse recurso sempre tenho vontade de prender cada vez mais e ainda lembro na época exame só aquele 25% e limitou e deixou bem não com especialização normalmente demora um ano e meio mas quando não se lembra na e-mail quem troca com a escola ali na Portugal eles falam olha e não vou para aquele currículo que não se estou jogando ali agora se os 5 meses já é suficiente imagina se a própria universidade se está projetando se está o currículo realmente tem um que se pode um ano e meio você está fazendo 5 meses não apresentava aquela proposta na única instituição mas ou seja aquele retorno de 25% me é grato certo mas está limitou está limitou é que deixou de grande espaço sim realmente então consegui fazer foi frustrante foi mas consegui fazer bom vou começar de nada vou começar sempre a procura os conhecimentos de outra maneira então começo a fazer alguns cursos online então volta na minha rotina de fazer cursos bata de ouvir estrutural bata prende bata chapa exato então ou seja em vez fica o que nunca consegue bem nunca esquece não nunca esquece bata faz então até hoje mesmo não tenho ideia de não fazer e ainda acredito agora assim como tem corte para os meses tranquilo não está na caminha sabe até esta foi o camisa que ele curso li para que você pagar para morrer ele inclusive uma amiga de maior escola uma amiga de meu falou se tem vontade de fazer aquela especialização para cozer hoje é especialista o que você quer dormir dar o valor e para morrer foi uma pessoa tão simples tão humilde por exemplo nem é lugar pessoas estão de andar de contra é muito bom de estar na show então não gosto mais fácil prática tem pessoas que atualmente atoram muitas das suas influências coisas e tal mas estou aqui na prática pessoas que tem aquele interessante talvez fosse ligação com o percurso antes de não começar não você falava sobre dificuldades que estão em uma área de modo que você está e de coisas dificuldades que passam ou talvez que você passa coisa que você acha mais difícil naquela área ali mais difícil naquela área ali é um foco realmente para seguir que boniche que que exemplo que é sono que exemplo minha visão e o que sempre procura faz que inclusive onde já também falo em outros projetos que tinha apresentado propostas e em outras instituições diferentes por exemplo em agora fica focado em um laboratório de moda que foi aquele projeto em 2017 logo quando começa aquela formação de formador é um projeto um sonho que hoje é um canelo de bênção poucas pessoas ou seja tudo aquilo que me passa por exemplo me acusou que eu possio uma carreira no mundo de moda porque eu tenho aquela oportunidade e nem recursos financeiros para financer por formação para moda é única coisa na Cabo Verde que tinha até hoje apoio na formação de moda mesmo se faz mais na questão de moda que tem então que ele formação é para o bem para países fora para emigra mas uma outra coisa empreendimento visto é que é sou bem e por isso que me formou em 2018 quando fazia proposta justamente para fazer proposta diretamente para uma instituição para uma moçazinha projeto mas a minha ideia é de bem mas leva para não para aquele conhecimento guarda para mim e até hoje ainda luta para ele que o laboratório ele também funciona o laboratório na prática põe um talento modelo um nível muito mais superior que ele é uma formação de horário mas é limitado e talento para desenvolver é com prática cada vez mais prática e mais consistência eu põe nele melhor para bom então aquele laboratório ter sido para aquela ou seja mim mesmo nunca tenho curso técnico de desenho mas nunca limitação a mim como formador para apanhar aquele outro para mim não tem coisa comigo não colabora com outros apanhar outros que não sempre faz é boa se você tem que colabora colabora com conosco ou tem outro que tem aquele curso de desenho que colabora para não dar seguimento para aquele projeto está em um nível muito superior então é para isso que existe aquele laboratório mas imagina foi um projeto que nasceu em 2017 até agora nunca tive nenhum tipo de financiamento que sempre tenho estado auto financiando esses projetos e por isso que trabalha para trabalho trabalha para trabalho trabalha para tanto invista e que levou a saída de bonicho para boa tenta tomar outros trabalhos que tem nada a ver com o nicho para voltar em outras coisas por exemplo a minha especialidade de modelagem e peças de alfaietaria traduzindo isso para pessoas que atendem de alfaietaria é fato é um pouco mais sofisticado ok é coisas que realmente eu acho que muito é que ele peça ali tem um story por conta que ele pensa um traço que está lembrando alguma coisa para quando fala de criação nunca sabe falar só de simplesmente uma peça e coisa que ela já lembra canto o baba em 2019 lembra uma conversa que é tipo uma triagem cria cria que 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 fatos terão exato para morre simplesmente bem é um fato que ela é gêmea qual bonito que ela é boa que é gêmea é bom o tempo personalidade me tem que aproveitar a personalidade para onde a coisa que realmente não está fazendo a boa, mas as pessoas às vezes botam aqui a frase que está limitou, e aí está falando, não, eu vou tudo aqui ali, vou falar de fazer mais barato, você imagina um coisa, e botam aqui a frase, como profissional botam aqui a frase o trabalho muito, muito mais melhor, numa outra escala, e se eu fosse, botam aqui a frase, botam, por exemplo, aquele mesmo que você está tendo a pôr o preço no trabalho, sabe, até limitou, às vezes botam, por exemplo, antigamente que gosta, cada vez você estava até deixando lidar, às vezes está caindo em tentação de tomar aquele serviço, para mais também esse recurso para fazer outra coisa, ou seja, para outro financiar algum outro projeto de boa, para uma outra realização, e também para os suprimentos de necessidade, para mais de boa, imagina, a minha cabeça, a minha esposa, já não tomando um abraço para ele, com certeza você está vivendo para ele, a minha fã, a minha filha, a minha filha, a minha filha, não sei nem, então tudo isso, às vezes está ali boa, cai na tentação, e aí naquele sentido, é que cai na tentação, é sacrifício, né, para morir, acho que é com um ar é fácil, é isso, e naquele sentido lá também que me perguntava, pessoas às vezes que estão tendo a noção de uma que é difícil, e não sei, está falando até de episódios que foram complicados na minha carreira, mas você lembra de algum episódio que você lembra que foi complicado na minha carreira, e como é que eu aprendo com isso? Então, os únicos episódios que você lembra eram uma encomenda que não tinha grande, então... Aquele de escola, ele é assim, o segundo ministro que você pôs a finalizar a finalizar a escola, então quando eu tomo aquela encomenda, mas não tinha como fazer, tranquilo, não tinha tudo o tempo, e ainda lembra, logo quando eles emitem que a segunda época era 50%, o negócio não existe sempre 70%, 50% que eles não compram a matéria, que muitas coisas aqui pessoas que recebem, e pronto, às vezes que eles pagaram só, o exemplo dele foi, não, eles têm que ir para 70%, 70%, e te dou uma margem, e pronto, e já 65%, e também já só na matéria, e aquele 5%, eu te fico com a margem, se caso alguma coisa derrara, vou ter um recurso de 5% para usar para outras coisas. Bom, a margem de lucro é para aí o quê? 30%? Exato, 30%, às vezes até também, se a coisa que eu vou fazer um negócio com um preço muito, muito inferior, é estar querendo até talvez por 20%. Ainda mais com pessoas que eu tenho que tapar colaboradores, de acabar de vir, e eu purifico com uns 20%, 15%. Não, às vezes até menos, mas às vezes é um sacrifício, se não for, tem que fazer, bota a fazer para uma hora, bota a crédito nos projetos. Ainda lembra na época, quando eu tomo aquela encomenda, na forneição, foda-me, 6x metros de cílio, só que as que eu tinha na total, não pagava tudo, foda-me, e dedica-me tempo, eu tenho que fazer 15 dias. Só que o meu bem, eu tomo aqueles metranges que eles tinham, bota a usa, bota a fase, coisa e tal, tranquilo, coisa de morrer a mais de um mês e meio. Então, tudo bem e labor, imagina, o plano de ação que a gente tinha organizado, a gente tinha pessoas qualificadas para fazer tudo que eu trabalho. e quando o Desventura Ribeiro, a gente teve contrato, o Desmondo, a gente teve que comprar equipamentos que gastavam orçamentários para a cumpra. Foi um gasto de ribeiro de gasto, não tinha algumas economias na época. Arrecanto alguém mais ou menos? É, uns 100, cerca uns 100 pessoas mais ou menos. 100 batina? Sim, então... Era só batina ou que tinha chapéu também? Não, tinha chapéu, mas chapéu conseguiu no começo da fase, e uma outra coisa que, com isso, o semáforo, dá-te a prender. Dó de cabeça, não? Ou ele, imagina, naquela coisa, tinha uma pessoa que, por exemplo, o semáforo nasci naquele circo, não dá conche muito de profissional, mas só que nem tudo que eu colabora com o bom. Não lembro na época, como o Flávio e o Flávio, mas se eu vou fazer um... sem chapéu, sem coisa, não tem o material, tudo cortado, tal, 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 tudo definido. E para pagar? Exato, para pagar. Que ele, que ele é um profissional de área também, que acredita, que em Jaminga também nem acabou sem gaba em cabeça, mas que é um trabalho que me sou, só me sou mesmo, não dá consigo fazer aquele sem chapéu na margem de dois a três dias, me sou, sem ninguém, sem nenhum apoio. E em mim oferecer o apoio, que é um dos meus colaboradores, colaboradores, destina aquela pessoa para pagar o leite. Mesmo assim, é cobrado um preço, cima daquilo que você compra matrile, que você compra tudo coisa. mas faz questão de pagar, mistério. Então, eu começo a aprender aquela coisa de terceiro riso de trabalho. Então, depois, em outra pessoa, não fode, mesmo para pegar aquela camisa ali, já em inicial, mas, não tem como pôr ele, que é esgola, que é, bom, pessoa que não tinha para pôr a gola, essa está fazendo trabalho, tchau. Entende? É para ir para a frase. e também que as pessoas também, outros muitos de má fé, fica fazendo, ou seja, está fazendo, estou aqui em uma busca, Sem nem, então, tudo aquilo que ele usa ali, Muito, lida com muitas pessoas. E, ainda em mim, tinha que ser achandado, e, graças a Deus, a única escusa que eu tinha na época, tinha uma pessoa, que ainda que isso ajudava a mim, que tinha tido experiência, mas isso ajudava a mim na questão de organização. Ele que ia sair, estava atrás de coisa, ainda falei, a mim ainda fazia só contato, de fato. A gente estava falando de tal, ele morreu na tal cor, ali, esse número, tal, daí, eu tenho móvel, eu chamo ele, eu tenho conta, eu tenho que ter esse trabalho, ele ainda falo com ele. Ele, eu vou pagar o cimental, eu sempre sei que eu não gosto de fazer, da coisa, para mim profissional, para profissional. Então, eu comecei a distribuir esse trabalho, até aqui, aquele trabalho, eu não sabia, mas estava certo, se pessoas, que, causavam-se de má fé. Fazia sempre, tudo o que cumpriva, seus tempos, e seus trabalhos. Mas, tudo ia também ficar, eu imagina, eu vou apanhá-la, quatro profissionais, que gastava programado, tive que ir a cumprir, mais três equipamentos, que, gastava, orçamentava, um cumpr, e, então, eu não estava usando, ou seja, o valor que ia se pagar, já acabava, há muitos anos, há muito tempo, eu não estava usando, as economias que ele tinha. Então, eu não estava usando, eu não sei quem fazia, eu não lembro, na época, eu não compro três equipamentos, e eu não falo, precisa faltar nenhum equipamento, então, eu falo, que, eu não estava com 15 dias de trabalho, eu não estava com três alianos, o único que eu estava com ele, que, uma pessoa, tinha um apreço para ele, que, nem ele, que eu te imagina, e, tudo o que eu estava, com o seu trabalho, eu não mandava alguém para ele, ele não estava sofrendo, eu falo, eu não estava com as coisas, coisas de tal, ele não aceitava, eu falo, tranquilo, era um dos colaboradores, que eu fosse, eu não estava com nada, e, na época, tinha um monte de alianos, então, naquele alianos que ele tinha, trabalhava, eu não estava com o melhor de tudo, ele tinha que sair lá, então, eu me pôr, minha mãe já com visão definida, e, cantam bem ele, e foi assim, ah, eu falo, eu tomo um trabalho, e, 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 de, e, 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 tinha capacidades ou se calhar nunca me recebe ainda estava lá segundo ele é frango que lá nunca me recebe em termos de capacidade exato no meu dia do outro trabalho mas nunca tive que ela se foi embora me bem pouco em lugar mais que nunca foi para uma minha cabeça não fala de que lá e então é uma minha amiga que que junto comigo fã ele canto não sei de lá que não sei uma guarda fica triste pode indicar e aceita para lugar máquina ele tinha equipamento ela que você tá fazendo agora ele sai de zona de trabalho então é uma pessoa que queria colaborar com bom tá creio tá creio tá creio de sucesso mas nunca mais quer e então é isso então é que ele só não aguantou e o um vez que que tudo que ela parece nós não não que tá coisa bom que eu acusamos um conflito senão não já não é deus quatro nomes livre com a pleninha não instituição instituição doce que já passa então a minha tenta seguir em santa tenta seguir se bom o que é pôr mas o fato de uma pessoa que botar de mira e botar de água com uma pessoa que prende chocolate e botar, espirava, acerva assim, mas falou uma coisa de aquela, deve ser mesmo... Foi fudido, depois canto que ele me falou, ele falou, ela sempre tem inveja boa, eu falei, nunca mostrou isso, mas tem inveja boa, depois, eu falei, tranquilo, ele sempre tenta ler coisas para o ângulo melhor possível, então, na época que nem António Emil, apenas um conchêva ele, que era assim, que a única coisa que ela ainda foi questão de fato, então, canto um bem, ele falou, é assim, isso, passa, isso, mais aquilo, eu queria que era imensa em máquina, ele ainda lembra, máquina, que ele se está cozinhando, estava com máquina ocupada, ele falou assim, não, catalogou a máquina, não, tudo e tudo, a minha não sabe o que é que é a fonte, a minha não é da paz, conseguindo passar quase tudo o dia, e daí aquele cozin, tinha um gajo que tinha um ilux, que tinha um conchêva também, levou ele, e o gajo, aquele mesmo gajo iluxo, a minha não é qualquer coisa, porque ele sabia o que tinha que passar, então, imagina, por exemplo, na meio de tudo que é alguém que é que é uma tem pessoas que estão com a obra, e, então, e na meio de tudo que é coisas, de tudo que é bran-bran, boja, gossi, pessoas, talvez, que passam para aquelas coisas, então, é aquele outro lado de história, como, aquele menino que fala que ele se anda ali, canta um flammo, sabia, porque esse é flammo, e daí que não se fala sobre aquilo ali, e fala, ah, não sabe o que é assim, ainda lembra um mês que não vai fazer, traje para finalista, daí tudo que é o problema, então, se calhar, muita pessoa, ele cura, te critica, te fala, aquele que é lá, mas, já, para hoje, aquele outro lado de história é interessante, eu sei, é fácil, Bom, nunca, não precisou, às vezes, ter aquela oportunidade de ir fazendo, ainda lembra, na época, e não estou na rua, em os próprios recursos, mas, se faltavam algumas camisas, ou quem, tive que ir à cumpra, a cumpra nas lojas, ainda? Ah, feito? Sim, só para hoje, só para entrega, só para entrega, a mim faz questão de ficar cagado, se o brasileiro está flammo, mas, para entregar aquela cena, então, entregar aquele trabalho, e, às vezes, tínhamos um pato, às vezes, lembra, mas, eles pagavam só 50%, tudo o que eles haviam, exato, tudo o que eles haviam, depois, não te lembro, eu acordei, se está pagando 50%, depois 25%, depois aquele outro 25%, e aquele outro 25%, nunca mais hoje, ninguém ainda paga, ninguém hoje, aquele, exemplo, aquele valor de ninguém, mas, está pagado, ele tudo em grupo, ou quer pagar individualmente? está pagado, na pessoa de, de comissão, comissão está pagada, exato, então, mesmo faz a minha questão, ele nunca cobre, foi esses 35%, então? já, foi, então, imagina, só com esses 35%, ainda não tive que usar os meus recursos, para fazer aquela, mas, é um lado que a pessoa esquece, mas, entrega total, exato, não consigo entrega, foi, um sufoco, aquele que é lá, mas, graças a Deus, não consigo, e, não se lembra, de dois ou três, que, 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 não lembro, não, não se lembra, mandaremos, sim, acusamos, então, não, 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 Zanine, pô, não quero sentar na moça. Eu acho que é isso que a Sérvia está põe no comentário. Está põe. Se não fosse parte do finalista, põe lá. Eu imagino, ué. Não, eu imagino, eu tive outras pessoas que mesmo queriam entregar aquele trabalho, que, por exemplo, eles falaram, não, mas aquela é isso que a cremaço. Então, depois, eu tive que também ressigir essas pessoas, tive que devolver esses dinheiros. Ah, isso que seria mais traje. Sim, então, não te lembra. Mas isso foi o quê? Depois, quanto tempo depois? Não, e naqueles mesmos, há uns dias que o outro já tinha, e a barra estava atrás. Mas, ou seja, não é... Mas foi o dia a seguir que o entrega, ou o entrega tudo no dia finalista? Não, foi naquele dia que entregou. Eu comecei a entregar há umas semanas. Se mataram tanto, estava aí. Só sim. Então, te lembra que os últimos que ficam, então, que os cantos, depois de que iam bem, que iam bem e estão de levando. Eles tomam a roupa, eles tomam a finalista. A minha é aquela inocência também, você botar perda, você botar até... Sabe aquele... Você me faz a falar? Coisa-se tudo é... É sim, o que eu estou a fazer. Botar para ganhar aquela experiência. Então, depois de... Então, eu estava focado. Desiste mesmo. Desiste de tudo, coisa, aquele que ela lança também. Tem que ir um alguém que vem da flã, se não, hoje, e fala, como eu disse, se não, eu tenho potenciado. De uma maneira que... Vai do outro. Então, tenta de outra forma. Bata bem, bata bem, pandemia. Pão. Entende? Então, você... Imagina, todos os outros processos, você botar para fazer. Mas, desiste de cima de uma coisa que empreende. Desiste da coopção. Se você faz de uma maneira assim, cadar, tenta de outra. Entende? Tem vários outros trabalhos, você está bem curto, está constrangido para uma vez. Imagina, por exemplo, você está a fazer um trabalho de 20 alguém. Imagina, só se alguém paga. E aquele outro, se alguém não paga, só nas respas de evento. E, por exemplo, você está a usar o curso. Exato. Então, imagina, tudo o constrangimento, a vez que você está a cumprir, dispõe de pessoas, você fica a coisa muito boa. Você está a fazer um trabalho com o profissionalismo, não é? Você está a fazer um trabalho para uma pessoa que está a trabalhar, que está a cumprir, e você está a fazer trabalho com as pessoas que estão a pagar. Você imagina um curso. contando, quando você está a falar mais ou menos, eu fosse a trabalhar com as pessoas. Eu estou a fazer mais de 5 ou 6 meses. Você entende? Mas aquele é pouco, não é? Pouco. Mas eu acho que... Bom número. Eu acho que não se refere com esse trabalho, eu sou o trabalho de grupo. Ah, ok. Sim, o trabalho de individual, eu sou o trabalho de grupo. Não, que ela está aceita a piaça assim. Então, imagine, tudo que é um processo, um curso, para uma coisa. Enquanto, por exemplo, a mídia, eu não decanto, por exemplo, o trabalho tenta tomar um valor, sempre a mim não tem uma visão, se eu for, por exemplo, na época, aquele fundo que não tinha, zero. Mata, tenta criar, mata, tenta criar. Então, quando surge o empenimento, só se anda a zero, outra vez. Mas, enfim, um traz outro. Então, para morrer com o Zé, estou com o outro, para ir num banco, mas que é ali, só para entender ele lá. Pô, eu não sei, mas que é lá, mas tudo que as outras está bem. Não sei nem. Então, eu digo, licença, tudo que é, mas luta, sempre é aquela. E, igual, exemplo, eu gosto de coisa que me empreende também, eu gosto sempre, gosto de fazer qualquer coisa, não faço questão antes de infância, quando há que ter um advogado, te foge, aí, necessita tomar um trabalho, tem, e o orçamento é tem, mas, e, data de pagamento, se é que eu cumpro, não, eu vou tratar, assim. Então, gosto de pensar, outra coisa, e tal. funciona mesmo, com o grupo, ou é só que trabalha em grupos, e coisas massas, já que forma, assim, mais grande? Então, a moda, por exemplo, um telemã, tem, como tudo, não tomo um trabalho, que não é, não, mas, não estava na ilha, imagina, já mais de três, quatro meses, já pediu o orçamento, já pediu o orçamento, já pediu para o DG, um mês, assim, tinha, e ainda canto com o Freud, e, pô, na época, antes, eu vi, que ele é também, um outro, de que as coisas, que um técnico, que atualmente, intensa, usa, em vez, tem pessoas, concentradas, num espaço só, atualmente, mas, naquela coisa de freelance, tem pessoas, hoje, hoje, ninguém tem aquela ideia, empreendedor, então, conseguiu, ainda faz, ainda tomo, por exemplo, aquele trabalho, ainda divide por grupos, da Freud, botar coisa mais, e, pessoas que sempre, da Freud, tudo que fazemos, tem que dar, ninguém, até dia, e, as pessoas, que se batam, fajam, batam, fajam, data, tu corta, data, buscou, tu só sim, o que tem um problema, na corte, e hoje, alguém se está a ser, vulnerabilidade, na bu, na, onde que, eu creti, que você está, fuf, que ele está puxando, para trás, isso aí, não é, sim, ainda faz, e, que, antes, menitinho, sem sentimentos, sempre, sempre, sentimento, para morrer, mas, antes da, pôr, antes da, pôr, eu tinha uma, agora, assim, ainda se está, põe mais, para morrer, uma, as pessoas, realmente, se amou, imagina, um dia, que, esse trabalho, por exemplo, um dia, que, eu vou ter, eu der, um ordem de pagamento, faja, e, eu sei, que, eu tenho que pagar, te dar, até, tanto, para, pôr, cumprir, com o de mel, pessoas, sempre, paga, um mês, às vezes, quase, dois meses, depois, exige o mesmo prazo, que, ele, já, existe, homem, naquele mês, eu ainda come, eu ainda cate, eu ainda bice, eu ainda faço tudo o que, pois, e, então, uma empresa, para, 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 então, imagina, estou com um pagão, fora de prazo, que, por, exige o mesmo prazo, é, quase impossível, mas, é, naquela coisa, naquela bondade, naquele, de, de, de boa fé, a vezes, buta para, a mais, 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 para, mais, aquela coisa, sempre, de fronte, da folha, então, um coisa, comigo, que, talvez, pode ser, um, de, é, um, negativo, sempre, melhor de pessoas, sempre, mas, uma coisa, que, não é, uma clama, pessoas, cada vez, está, mais, se, e, fazer, as, nela, então, quando, um, dia, não é, tranquilo, por exemplo, e, não, de proteção, para, morrer, dizer, foda, que, lida, e, tal, bom, já, tem, tudo, prova, meses, e, e, coisa, então, imagina, casamento, das, ano passado, por exemplo, que, alguns, constrangimentos, em, alguns, outros, casamentos, então, um, outro, tático, em, exemplo, em, vez, também, fazer também roupas de casamento, exato, então, fato e vestir? Tudo, 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 mas, em, vezes, de, também, para, é, bem, a, também, tal, dia, eu, outra, medido, ou, não, noivos, e, noivos, essa, fica, responsável, ou, exas, está, e, exas, alguém, recolhe, tudo, aquele, montante, esse, determinou, um prazo, não está, começa a trabalhar, já está, então, 10 anos, depois, um, começa a fazer, aquele, e, tem, essa, outra, o, exas, está, atrás, as medidas, está, não, exas, essa, outra, medida, tudo, coisa e tal, mas, está, chega na boja, com que, coisa, pronto? Não, e, nem, às vezes, nem, se, tem, pago, essa, sua, medida, depois, existe, um prazo, para, 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 alguém que está, assim, como começa, mas, você passa, no time, não, não, é, um desafio, atrás, de outro, um mês, bem, e, e, sempre, é, um teste, um teste, é, de, uma provação, mesmo, meus amigos, têm, sempre, uma, e, viaja, fica, lá, coisa e tal, e, muitos, pobres, tem, é, mas, uma coisa, que, sempre, mostra, um visão, claro, Aquele broadas ali portuguesa que está broadas. Ele é um desses. Ele manda a ideia para os músicos. Não sei, Cabo Verde. Cabo Verde que tem nada para bom. Cabo Verde que mereceu. Só seguir os meus amigos que estão falando. Então, é bom para o talento, para a pessoa que boa é. Boa caminhada. Sempre Cabo Verde está castigado. Para muito que tenha insistido na Cabo Verde. E para mim, por exemplo, tem uma coisa que empreende. Se eu vou acreditar nos projetos, e vou acreditar na boa mesmo, ninguém mais se acredita. Ainda lembro de uma época que eu falava a minha mãe e uma coisa que eu falava. E a minha mãe e todos os meus irmãos viajam. Naquela coisa de compra-vista, coisa e tal. Foi a minha mãe. Falei-se com o Shiva rapaz, senão. Ainda Shiva. É uma realidade. Não é uma política que eu te recomendo, não. É uma coisa que damos. Então, imaginei. A minha mãe, na época, ainda lembro a minha mãe da coisa que eu falava. E agora a história de coisas na Cabo Verde. Então, a coisa que eu falava para trabalhar em qualquer lugar, em qualquer ramo. Então, foi a minha mãe. Me saímos um dia. Mas, talvez a minha trabalho não tenha entrado em Portugal. O que acontece? Dura. Sim, dura. Pode ser. Mas, mesmo. E talvez aquele início, para uns outros faz. E os outros projetos. Que a insistência ali é para morrer. E a mesma pergunta. Que a insistência não fica na Cabo Verde. O Mochi. Que visão que você tem que está fazendo fica na Cabo Verde e posta na área que você está. Se você repara tudo que as grandes marcas, a Mochi começa. Eles começam em um lugar. Naquele lugar, eles começam a expandir. Mas, que foi um processo de um ano, nem de dois, nem de três, nem de quatro, nem de cinco, nem de seis. Outros demoram até vinte anos. Só quando eles entram naquele mercado que eles estão. Que eles insistem muito, muito, muito. Que eles estão muito para a cara. E, ou seja, não também é um exemplo prático. E o grupo de Texas diz, ah. Eles começam em uma cidade pequenote. De Espanha. Onde eles estão. Mas, você imagina. Se mesmo um acredita em ele. Eu passo ainda para muitos outros constrangimentos. Sim. Mas, foi depois de cair vinte e qualquer coisa. Quase trinta anos. Quisar. Venceu o quê? Que sei dessa cidade. Quem abre a primeira loja na outra cidade de Espanha mesmo. Depois, bota aqueles assim. E o curioso de que ele é. Que coisas que começam a acontecer. Acontece muito mais rápido. Ou seja, é escalável assim. Exponencial. Depois, o que vira. Eu tenho três lojas. E é muito mais fácil de ter essa. O que eu tenho zero. Aquele primeiro que é difícil. Ah, é. No início tudo é mais difícil. Não só condições práticas. Como pessoas também que acreditam. E também. Às vezes é justo. Como se você chega e fala. Eu não sei. Existe dinheiro. Não acredita naquele projeto ali. Essa é a razão de falar assim. Não. Eu não sei. É. Eu não sei. Eu não sei. É. Mas eu estou vendo. Não sei dizer nenhum. É. Ou eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. o tempo depois exige 70%, a pessoa saída pagou 50%. Isso está para ser expresso? Não, é para ser expresso, por exemplo, é uma forma de trabalho que eles têm. Então, tudo que é lá é uma coisa, às vezes, que está limitou. Mas, se me for, no entanto, é aquela coisa que eu nunca acredito sempre que eu, por exemplo, que eu desisti nunca. Para um dia, não sei, eu vou te chegar lá. De um costume, que metas que você alcança, que deixou orgulhoso de o cadastro? Orgulhoso, não te lembro, porque foi no 2016, mesmo, que o único que eu estava, eu não tenho orgulho dele, que viciou-se com o motivo olímpico para o Rio de Janeiro. Não te lembro, na época, imagina, que na época ainda não estava, eu com medo, eu tremo, eu vejo, um responsável, eles procuraram alguma coisa que era. Não, não te lembro, sim. Por mais, eles mandaram, onde que eles, se você trabalhava lá, não quer saber onde que eu ouvi alguma reportagem, então, eu convidava um bem, um encontro com as mãos, eu falava, com medo, mas é que os desafios que a vez toma, dá certo. Então, depois de lá, começa a vir a trabalhar com CVMA, mesmo começa a trabalhar com outros, aliás, CVMA, CVMA não tem muita história, CVMA... fica naquela história ainda de comitiva, que é o primeiro orgulho. Aquela foi um orgulho e tanto, você nem de pamólicos, imagina, se não meia, cinco a cem euros, foi o primeiro estilista a bici no seu comitivo olímpico, em 2016, para o Rio. E, mais dessa parte, então é que ele traz, por exemplo, também nem perfil, eu faço questão de compartilha, compartilha, que ele traz, bom, um gata-flama, mas estava campeão, certo, acredita, mas quem que vai, tu consegui fazer-se melhor. Não, mas era bom que fazia, mas também, é comigo que fazia duas vezes. Bom, até, não te lembra, no ano passado, quando um de pessoas, dirigentes, mandaram-me mensagem, falando, ué, nos momentos, acurados projetos, um gata-flama consegue dar seguimento. E, não te acredita, mas podia fazer mais, bom, não merece, não sei, se você mora aqui dentro, que eu vejo tanto talento. Não, não merecei mais, e, você fala em termos de, de traje, ok. É, eu digo, ele, se não está focado, então, hoje, agora, se ele, se não está focado, se não, se, que, que, ou outro, a mim, hoje, eu pensei, para já, quando eu partilho, eu pensei, é bom, foi, coisa, isso é fixe. Não. Você, talvez, às vezes, pessoas, está posto expresso, e, tudo bran, bran, pessoas, também, está, flamou que, escreveu um coisa, que talvez, concorda, outra, flamou, que, linhagem, você fica melhor, pessoas, está, dão opinião, na roupa. a mulher que ainda falou, claro, para a mulher, por exemplo, a mulher, quem que está fazendo, ou seja, a mulher está, bem idealizou algo, que é para a mulher, mas é boa, que tem que falar de boa, ou seja, a mulher tenta absorver, mais de boa, para não saber, quem que é boa, então, e analisando, muitas vezes, as pessoas, estão com suas ideias, e não acredita, não, 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 impõe, 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 entende, pessoas, tem que ser livres, ou tem que deixar, pessoas livres, para ser aquilo que eles é, então, então, deixe a pessoa, não, não acredita, mas se eu faz assim, 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 para mim, se eu faz, impõe, deixe o bo, para o, para o, para o, para o sugerir, sim, te sugerir, não, 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 explicar para a mulher, exatamente, ainda tem que explicar, não, se eu, para a sida, fica melhor, coisa e tal, e depois, muitas vezes, que nunca tem, por exemplo, e a maioria das vezes, que ainda está, é só corre marcado, para o morro, imagina, para o outro, chega, não, assim, teculpa aí, a menina, por exemplo, focar no de senas, a menina está conseguindo, aquela atenção 100%, você entende? Isto é essa fala, o morro da terapatiou, é que ele tinha ninguém, essa tem a marcar, ele agora, é que essa tem nem, para o morro, chega a 3 e meia, mas ele, às vezes, é complicado, às vezes, por exemplo, constantemente, a menina está tentando responder, a mensagem, o mais rápido que me puder, para o morro, por exemplo, justamente, o que ele recebe, pessoas que entendem, é errado, às vezes, deixa ele fazer uns coisas, para tentar fazer outro, mas é complicado, às vezes, é aquela coisa, se, por exemplo, se pessoas começam a, por exemplo, cumprem, é claro, que o bom, você vai ter cumprido, imagina, agora, se ele, é bom, ele precisa fazer um trabalho, às vezes, o bocadão não estão, mas naquela amizade, que não tem, não tem, busca, às vezes, recursos do outro lado, para fazer ele, coisas que me falam grave, não costumam fazer, para uma hora, e, a minha, tem outras coisas, que não corta a boca, ele limpia, não tem, não se lembra, não se lembra, não se lembra, o meu trabalho, o que eu fazia, não se lembra, que gasta tudo, e a pessoa fica com a pagão, mas, depois, quando eu ando, é bonito, ele limpia, não se lembra, mesmo carapinha, não, carapinha, depois, às vezes, as pessoas, que têm noção, de cada investimento, que eu faço, não se lembra, um cliente, meu pai, para fazer um trabalho, mas na época, ano de 2013, se não me engano, bem, não é uma experiência, que eu não tinha, sabe, até iniciar, quando eu lembrei, francusa, me falou, aquele tecido que você trouxe, ele é que é apropriado, para fazer aquele modelo, então, por exemplo, ele tinha aquele visual, mais ou menos, ele insiste, quando ele insiste, me tinha um outro, um outro material, lá, para fazê-lo tudo, nós, ou seja, me tinha um parácio, aquele material, mostrou o material, que é melhor, mas, eu insisto, nesse material, o que é que me faz? Me põe, eu compre, uma compra, aquele outro material, para fazê-lo tudo, os vestidos, e ele é aquele, que me sugere, o que é feito, então, ele vê as pessoas, que até, tem que noção de investimentos, quando eu faço por detrás, me lembra, eu me encomenda, de vestido de noiva, que eu não quero fazer, porque era em 2011, mas, até treme, que tem para fazer vestido de noiva, eu não sei, eu também, confiado, porque, mas, mas, eu me encomenda, eu me encomenda, eu me encomenda, eu tive mais de duas semanas, sua textura, mas, eu me encomenda, eu não quero fazer, eu compro o saco, ele três, de vestido diferente, nunca me enche, mais de um cliente, vai, invista em e de ciro, vai, gasto em e de ciro, tem, que, um, aqui, bom, aquele corte, ele, bom, perfeito, porque, você me falou, a minha volta, cada vez, faz, ou seja, na prática, põe na prática, será que, aquele método, funciona, será que, aquele modelagem, funciona, e, que, que, trabalha, sempre. O único, todo, moro de Cabo Verde, você fala, moro, é, boar, que, a sua, mora aqui em Itaflã, mora na Cabo Verde de Lirazano e se o que é todo dia mora de Cabo Verde de Lirazano para a experiência aqui em Itaflã de Lirazano e também evolui ainda mais tem pessoas algumas que começam a criar aquele consciência mas ainda acredito se para morar bem desenvolver mesmo primeiro tem que criar uma comunidade de mora na Cabo Verde comunidade de mora aqui em Itaflã tudo alguém também expressa por exemplo, mora em forma de expressão então imagina, tudo alguém está bem com essa ideia está bem com essa visão não necessariamente não é esse corpo e companheiro não é esse bacia que aquela pessoa ensina não, eu tenho que criar a essência ou seja, eu tenho que inspirar aquela pessoa para criar algo que é de boa então se nós que é profissionais atualmente, digamos assim diária, se nos juntamos não cria uma comunidade e nos juntamos mora na Cabo Verde nem caminçoe de Lirazano ainda é só quatro anos, é suficiente pode dizer para uma explosão como é que eu falo explosão aí com os erros na prática eu falo explosão para no começo da terra não se mais nas de mora na Cabo Verde para no começo da terra e mesmo promover nos eventos nos próprios eventos nunca me se bem espera para ti que o governo vem criando condições nós somos muito jovens talentosos lá então se não me empanha tudo que as jovens não me juntam mas acredita, você tem coisa rica para morrer com isso nada melhor do que bom mesmo que sabe com isso que bom que transmite bom promover bons eventos associados com alguém que tem mesmo ambição que bom mas quando junta força não quer coisa de competitividade então botar hoje mas se não juntar taxista tem associação de taxista tem associação de ordens de engenheiros de tudo coisa mas não é que tem tem do café do que tem bom tudo isso que um tentava criando assim aí que ele tentava para bom não sei nem então às vezes boboçou porque tem aquela consistência de bem que nomes que eu que eu trabalho a coisa assim que as mãos que você destaca você fala CVMA CVMA bom aqui foi aquela antiga CVMA que talvez nem mesmo a organização nunca serve mas não se lembra na época se não me engano CVMA era em 2010 que bem surgiu ou em 2011 5 a 100 euros então canto CVMA bem surge que na época era que o único que as organizadoras era quem dizia New Look se você está lembrado de empresa New Look na Cabo Verde sim sim se lembra mais ou menos então eu lembro na época ainda trabalhava com o único agenciário então sempre ainda fazia as roupas na época ainda trabalhava com o único tinha na cabeça então ainda fazia a roupa sempre destacava pessoal da Gosta coisa então tinha um chefe disse o único que compra roupa e sempre eu começava tinha aquela visão então lembra que conviviam para fazer protocolo não tive dois ou três anos para fazer protocolo que que peça cvm me já primeiro edição de cvm gente estava alegre ou seja ninguém sabia quem que sensu que conheceva com a camisa que na época era uma invenção e então mas pessoas muito que tem noção que tem aquela ideia mas você falou com o comitê você falou protocolo bom foi responsável para você para bici protocolos para bici protocolo que está na protocolo de evento exato e nunca chegava vestido para apresentadores mas vestido a protocolo não lembro vestido também mas duas únicas dirigentes também de de projeto de cvm a então que eu usei a batalha e assim eu não lembro de baixo que de dois de três anos que não tive um batalha bici protocolos depois batalha outros caminhos assim aqui que não estou na coisa outra vez na cvm a uma cvm a um só aqui no tempo é bem começa das e pomer a edição não com muitas pessoas que sabe disso vão fazer é algo que você faz e outra fica na backstage fica na beca por isso que essa forma tem muitas pessoas que se calar que você que você envolvido nele que mais nomes ou projetos que o grande assim não tem cara somos Cabo Verde que tem um gala também que é um galo promissor não sabe talvez coisa que passa sim que agora é bonito minha amiga não te lembra é três até quarta edição da terceira edição ou quarta edição tudo um trabalho nessa e não te lembra por trabalho aqui na bici aposentador que o na bici aposentadores e na bici tem que saber próprios artistas da lembra na 2017 eles fazia homenagem a morna assim assim é 2017 2018 tempo por e vai tudo bem nas histórias e publicação que há uma homenagem a morna canto morna ganhava patrimônio material da humanidade então a desenvolver uns camisas de linho que uns conjuntos onde que e que o único sujeito também que entende possivelmente o seguimento que imagina você conta a história de música mas de uma forma diferente na época tinha um senhor que se sentiu que eu trabalhava comigo era habilidoso com o desenho com o bordado aliás então bata hoje aquele curso bata começa a desenvolver suas ideias não fica também da bar na computadora ampliava aquele imagem recortava ele também da desenho na na frente da camisa não foi naquele mesmo que eu fazia um exemplo o bordão um violino depois na gola também nome de que ele artista que tá caracteriza aquele violino então imaginei motivou tipo é se não me engano sobrinho de césar evo então acho que é nome lá eu conheço então imaginei ele fazia ele uma camisa que tinha se não me engano era que ele não me engano não me engano não me engano aquele aparelho que se manda aquele que não tem nele microfone mas imagina aquele que precisava é volta para assim não sim 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 aquele microfone o estilo ele é um estilo diferente me apanhava desenhava que ele desenhava que ele desenha ele tudo um boleto a fazer bordado com aquela coisa fica umas peças tão incrível e depois na final na hora de fazer de camisas dava-lhe um toque também com os outros bordados que ainda fazia numa máquina que não tinha na época vocês imaginam gozar ou seja é algo que bate a coisa na cada artista bata por aí bata por aí um nome de música e algum algum instrumento que te caracterizava ou seja que te representava aquele artista e de artistas assim mais mas quem é mais para o trabalho e não se for de você falar de eventos em si então por exemplo participando vários eventos tento o carro verde que ainda lembra-me se correnta outros que te nome da fujão certo é e por aí projetos que envolvem dentro do carro verde tem mais um também de cavi bem cantos ganhava eles entra no guinness book que você fazia uma festa coisa que a tiu para que a tiu para na gamboa sim que quer saber que a viver sim não entendi que se ganhava guinness book foi que a viver que promove e ainda lembra-me na época e que que vocês me protocolos de seus turma que viste e que me estive aqui que foi não um evento na praia-mar que se fazer um evento exatamente que a única quem participa também é muitos outros que eles nem gostaram nem as redes sociais e em termos de famosos e pessoal personalidades não só famosos mas personalidades ou quem diz assim que pessoas com gente de nosso cara de nosso país olha e primeiro alguém que começa a trabalhar qual foi o Zé Espanhol ainda lembra o Zé Espanhol na época por lá vim fazer ver onde que coisas já acontecem ela assim onde que coisas brotam para a morte de menino do ano eu trabalhava com o Zé Espanhol de forma indireta eu tinha acho que um primo de selo que o Zé levava-me uns calças de selo para me personalizá-lo só que nunca saia uma calça de selo ainda sabe no início de carreira digamos assim o Zé durava na carreira mas ou seja que eu começava tinha aquele projeção maior então tinha que um belo dia ele vai diretamente na mim quando eu vai um começo também e fala não mas eu me acostumei a ter o personalizá-lo nos calças e as coisas e tal eu me falava o que que esse calça era de boa então um começa lá bata a personalizá-lo calça e tem que me falar hoje por que três anos ele material ele não fazia alguns trabalhos um começo até dali uma época um começo a fazer uns colete e com o pedaço de ganga ou seja que as gangas que matam esta baita corta me inventavam de fazer as cenas você nem tem que ter limitado a recurso bom tem muitos profissionais de falar não acabou de ouvir que tem recurso que tem de aquela mas bocamente tem tudo o material e daí é justamente aquela pai daquele pouco que tem ou seja me da fala faz o melhor das condições que eu tenho então a minha bata apanhava da jubilha a gente fala aquele cirulista faz isso daquele qual mas sem explorar ele era outra coisa sem ele então e se sempre naquele visão lá e da bata jubilha ou seja então é além de que ou seja aquele microfone ali por exemplo ele falou o que aquele microfone que atrasou um microfone e que atrasou um microfone e que atrasou para aquela mas ele pode servir para o tutelar então a minha bata explora ele com os aqueles policios então eu me sei o que ainda fazia então então não te lembro um vez que me fazia um fato cante bem para Portugal e ele também ainda fala exemplo na brincadeira com esses amigos a falar me é comprar aqueles fatos na Espanha você te imagina que depois alguém que fala não que a Espanha é um rapazinho um destompe ele não te lembra ali uma semana ou duas semanas seguinte e depois a segunda pessoa eu canto a contar a minha história pessoas já começam a estar por ser ligêmeas já começam a estar por ser com Edu, o Lipe não sei ou seja coisas voltam aí depois vêm para ser a Gama depois vêm para ser a Luni Johnson depois vêm Charbel ou seja coisas voltam a contar isso aqui senso calma aí não sei nem eu tenho um currículo eu tenho um currículo eu não me lembro ainda eu trabalho também com Judy Fox Sandy Love ela nunca está mencionando é uma história Sandy Love com Judy Fox eu também Judy Fox de Moça Louca exato eu trabalho também deixa vai 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 de Ponta Lembra e Gilles Medo o 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 objetivo de eu fazer a questão de ser PLP, é que um dia, através dos contatos que eu fazia lá, põe as linhas formadas que, por exemplo, destaca. Nunca me recebeu um bem passo, mas dê-lo suporte pela estrela para mim, sabe? Qual que é o desafio para eu conseguir tirar assim, num tipo de apoio, sem recurso? Porque tem, às vezes, que deixa outros projetos de lado para eu concretizar qualquer tipo de incentivo para eu fazer isso. Então, imagina. Aos que, por bem, aquele tipo de evento, que me leva a minha marca lá, imagina um dia, por exemplo, através de um laboratório, as linhas formadas, por exemplo, destaca naquela área. Por isso é o que a gente vai fazer? Me dará o suporte para ele, pensando, ele dá para onde ele sabe que é o desafio que me encontra, justamente, e cria uma estrutura para as pessoas que têm aquela oportunidade que eu nunca tive, que me procura aquela oportunidade. Mas não é isso. Para alguém que se atua já goste ali, já não sabemos na reta final, para, principalmente, que as jovens que já estão, mesmo no início, que passos que você tivesse me debia dava, para que eu comentei mesmo os erros, que as experiências que você tem, que consegui que você tivesse alguém que estava, que está nem nisso e quer que comece nas áreas? Você está falando, a nível geral, depende de quem é, depende se você ouça ali, na Portugal, onde aqui não está falando. Sim, na Cabo Verde, na Cabo Verde. Na Cabo Verde, aqui não sei, é um recurso mais limitado. Na Cabo Verde, na Cabo Verde, a ideia é na Cabo Verde. Então, o seguinte, o que eu sugiro, como é, o que eu estou com a cabeça? Comece com um monte de coisa, coisa e tal. Comece pequeno, mas começa sempre com a identificação de bom marca. Identificação de bom marca, o que eu vou dizer? De algum traje ou peça específico, que você me identifica com ele. Então, o que eu estou com a cabeça, a partir daí? Quando eu vou cincar no mercado, que as pessoas já conheciam naquele nicho lá, aí eu vou daí para o outro lado. Por exemplo, me encanta um que começa a prender. Primeiro começa a prender só calça, depois um bairro só para camisa, depois um bairro só para vestir, só assim. Processo traz processo, processo traz processo. Então, é aquilo que eu consigo interesse. Sempre estou com a fase. Ou seja, cria algo que é autêntico de bom. E moda, eu vou falar para mim da minha nome, que é marca. Que ele marca CZ Gamboa. CZ Gamboa é que sou cinza, é que está falando de cinza. Mas está falando de tudo aquilo que é resiliência cabo-verdeana. Para mim, está carregando tudo aquilo que nós estamos falando. Tudo aquilo que nós somos, ou seja, nós somos um povo resiliente. Ou seja, nós somos determinados e criativos. Nós somos cabo-verdeanos, mas somos bons. Só que nós não estamos limitando a nossa cabeça. Se pessoas querem ser capaz de dois amigos, eu vou falar de sua, e vou, 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 é bom que ele quer, nunca está aí. Que as pessoas têm que acreditar, mesmo sabendo, ninguém acesse as voltas com essa casa. Que você acredita. Não é difícil, até botiga, até um nome como CZ Gamboa. Hoje alguém pode acreditar na boca, você chega, mas, se calhar, CZ Gamboa antes, há 20 anos, era mais um. Há 10 anos, era mais um. Eu, o meu CZ Gamboa, não quero fazer um fato. Não quero ser ouro. Vou, é mais um nome, você chega. Então, para ti que o homem fica aquele nome, que as pessoas estão hoje, estão falando, já, CZ Gamboa, eu, ele não sabe se tira o CZ Gamboa. É o seu trabalho. É o seu trabalho. Então, para mim, que eu acho que eu tive sucesso. Não é boa ideia. Sucesso, pronto, é relativo. É relativo. Muito tempo, de certa forma, você ainda não conhece. Não sei na caminhar. Não sei naquele caminhar, ainda acredito, mas um dia. Se nem, bom, isso, quando a gente fala de sucesso. Ou coisa que, para boas, era sucesso. Sucesso, mas, ainda bem, define sucesso em poucas palavras, ainda faz aquele que boas gosta de, ou seja, sem empencilhos de, digamos assim. Então, aquele que é, para mim, que é sucesso, e sempre trabalho de apoio dos outros. Para moas, repara-me, mas, tudo isso, para o povo ter um sucesso, eu tenho que dar trabalho de apoio dos outros. Porque ainda tem a longuza que você providencia. Então, imagina, a minha objetividade, sempre, foi aquele um projeto que nasceu em 2017. Mas, nunca em desistiria. Se tem, ainda é carregalista, ainda. Mas, sabe, um dia, é também um concretizado, você nem pode ir embora, talvez, ninguém sabe. Mas, não acredito, mas... Não, eu fiz isso aqui, lá. Eu fiz isso aqui, lá, e já é um grande passo. E... Mó que não pode ser basofo. Já agora, a minha pessoa aqui... Desaflatado para mim, especificamente, ou para um homem, se olha que boas, eu estou falando assim, coisa que é... Dar dicas, assim, mais práticas para nós homens, não se está mais basofo. Mais basofo, é. Para mim, não é bom homem, não. Tanto homem, tanto mulher. Sim. Para mim, é uma coisa... Não pode... Para mim, é uma coisa, e eu sei que está com quem que boas é. Ou seja, qual que é o perfil. Ou seja, eu tenho que se identificar com um estilo de boas. Para mim, cada um de nós é o único. Acredito. Se ainda bem, ainda fazia, chamar no papel e um fato, não quer saber do que é o mesmo fato. Para mim, é sempre que me informa. Sempre tem que fazer uma triagem. Tem que fazer questão de concha em as clientes. Então, é aquela. O boas mesmo em si, o boas tem que falar, ok, eu, a minha identifica mais com aquele estilo ali, mas, dentro daquele estilo ali, ainda trabalha com as coisas. Você nem... Para mim, é uma coisa que ela, que eu não vejo só para quem que não está feito fashionista. Que boas, ou seja, mesmo que boas seja, é possível ir na loja, comprar uma roupa que tem que identificar, ou seja, que tem que identificar 100% com o boas. Mas eu poderia personalizar ele. Eu poderia dar o toque, eu te falei, ou realmente aquele estilo de sabão. Mas para isso, para mim, eu tenho que conhecer boas. Tenho que conhecer boas pessoas. Se boas é para mim, se que conseguir com o Tarami, em termos de... O que votou é, à primeira vista, sem que as outras partes de detalhes que me importam o flow com o Cozé, mas o que foi assim, o que diz que você está fazendo? Acho que aquele estilo já ficava fixe, acho que um secarço já ficava fixe, acho que um sapato já ficava fixe. O problema depende de... É para o Cozé, é o único que eu sabe aí, Cozé que o cara mostra o que ele peça. Então, é uma coisa que o Boatão não consigo falar de alguém logo de cá. É uma coisa que, para mim, eu tenho que se uma volta, tenho que fazer aquele triagem, mas não sei, o único que eu sabe aí, Cozé, exato, não sei nem. Por exemplo, evento, o Boatão convidado, o Boatão padrinho, o Cozé. Só para pensar naquela, minha cabeça é essa, a minha bisse de banho. é que se boas, hoje em dia, bocá-los, como aquele que boé, se moda a fazer de sucesso, boquê é o homem que tem sucesso, a mim ainda não está na caminhada, o homem que mais liga, se canto e seguidores, a mim, fazer de nada, a men Care, nem minha. A minha sucesso, no meu dinheiro, o que é esse sucesso? Não, meu dinheiro, não se procura todo dia, todo dia, todo dia, aquele dinheiro, você procura, mas, não pensado só em mim, não, claro, sucesso, sucesso para mim também se sucesso fosse dinheiro, ele não existia há muito tempo não, mora em mídia é bom meus amigos são um desses não, é um amigo de coragem a cada desafio você tenta sempre super você tenta sempre fazer algo diferente então, mora por exemplo, de concorrência ou de pessoas que tentam fazer aquele jogo jogado cada uma pergunta sobre concorrência era mais em termos de áreas e pessoas, e número de pessoas que estão na mesma área, se tem muita oferta tem, tem sim pelo menos nunca conche não concheu a boa, não conche confesso um árvore muito tempo e um desastrativo tem aquele nicho que ele pega mais de custos industrializados mais a volta de fardamentos entre outras coisas ou seja dentro do Cabo Verde tem muitos bons profissionais só que a mim não consigo identificar cada um desses na coisa que eles são bons mas eles em si cada um é bom é aquela coisa que eu falo às vezes eu estou limitado às vezes eu estou bem forçado a tomar uns outros trabalhos que tem nada a ver com aquilo que realmente o que transmite justamente para o alimenta o trabalho exato alimenta o trabalho e para o depois os projetos está se crer devagar passo, passo você me dá uma outra outra rua mas é realidade eu acho que Cabo Verde é nosso e acho que difícil mas pronto pelo menos é para quem não está bem e eu acho que ainda foi pessoas mas vocês é tão boa minha marca de cinza minha marca de Cabo Verde é naquele sentido que ainda fala porque aquele desafio de todo dia que nós passamos mesmo se não está tentando super e se uma mulher de hoje cantava ela meia que não é bom então de hoje cantava só na paródia coisa e tal não mas Cabo Verde não é bom tudo o que usamos bom também daqui a pouco um é mata fazer coisas que fogo para a dimensão que não tem de nosso país e nosso povo número de habitantes que não tem não é confiável não é nunca tem limite ou seja e depois uma coisa que sempre ainda foi pessoas que não ficam condicionadas ou seja condicionadas ou limitadas só para a morte de uma família de baixa renda ou no bem de gueto que ela é que não vai para isso instituições ONGs que seja mas em vez de acertar mais aquele que estão aparenta não de uma pessoa em si que coisa que essa carrega para uma imagina se for para mim comecei o percurso desde 2012 está ainda só mas de tudo tropeço e tudo que ele nunca desiste e tem não na caminhada mas eu gosto de ler outra acredita outra para um jovem que por exemplo ele tem um diploma de ler bem ler mas se a questão preparada estruturalmente para o mercado de Cabo Verde mercado de Cabo Verde é uma coisa mercado europeu outra imagina alguém que eu formo até ler de maneira tocou um projeto lá é frustra 20 milhões de escudos é que é frustra mas botar para alguém com consistência pessoa que começa de de que tem 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 tinta busca tem dela botar onde que tá aí é da põe o Cabo Verde é da põe o Cabo Verde num nível que nem bobo que imagina e e ele aqui ainda fala ainda fala mais naqueles questões de panharam com programas e tem muito apoio incentivos mas eu acredito mais em outras pessoas eu comece da hoje realmente anda no mercado em vez de quem pega a pessoa para pessoas bem ou não eu anda eu faço pesquisa de mercado eu estou hoje faz o talento tolerante cadê ninguém que tá fazendo desiste não você perguntou não cadê nada que tá por desiste por exemplo o homem é chefe de família é a única coisa que pode pensar sem a família para por exemplo imagina se bom num homem que tem um apoio uma base de esses filhos e se para felicidade os filhos não tiver que que abandona baseia um pedreo o que que seja depois desiste em um sonho mas ainda fica com uma água não para mim para outros alguém que não podia durava e apoiava com os incentivos para um contributo que poderia dar e talvez crescer um marco de punzaro que vem de um lugar quem sabe então por que não mas o fala sobre família ainda fosse que ele pergunta ali mesmo no fim de sempre no podcast foi feliz e minha felicidade então é mais um dia a gente contou de um um breve resumo um dia estava tão estressado de um trabalho mas não lembra para casa mas sabe mesmo que falava com ninguém só por imagina sair de fazenda passou um Felipe Pena Tchon porque tinha espaço na fazenda mas sabe então não sabe estressado só põe para desparecer cada um tira casa e fica a sofar mãe filha com um abraço papai me está mal a minha só que ela é algo que der terapia um corpo então uma coisa para calma aí para mais ter problema para mais pessoas fazer desiste mas tem algo que é mais forte que esse então me me feliz acho que não tem filhas aquele sorriso e atualmente não tem um par de gêmeos e lá na coluna então também mas um então toda vez que um é esse sorriso que um abraço que encarregamos é é tudo que jobs e nem pô tudo que está tendo a fazer muita pensa mais aí mesmo não não ta xin tinta xin tinta mesmo paixão paixão que o tempo para tomar na nenhum momento o que emociona se pode puxar mesmo uma não acredita na turma gosta ali e tudo para lá para morir mesmo aí você chega e se emociona junto com a morrer minta-se em tema mesmo opinião de que bom e de 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 sinto de sinto de de saber o que coisa que tá bom no levanta todo dia e sabe uma que tem nada que tá dando na chão para morrer nos tem que a pessoa lá você tem que as pessoas na nossa vida que tá fazendo tudo coisa foi sentido então parabéns para coisas que você faz e parabéns para coisas que você crê para o nosso Cabo Verde hoje é uma turma que você fala porque você fala de várias vezes que eu falo de coisas ou eu falo de projetos para ajudar alguém nunca nunca falo ali assim e de todos os exemplos que eu dão de coisas que eu crê para beneficiar a cabeça então aquele coisa louvável para você de alguém que tá alguém que tá muda mundo e que tá muda primeiro se sociedade e para que lá é para aquele caminho lá você chega de começa assim e depois muda uma coisa mais grande de que a vamos de propósito e tá hoje é sempre mais grande do que é então obrigado por isso é para da flor continuando o caminho para você não caminho fixe você não caminho que eu tenho respeito pessoas todos eu te reconheço trabalho que eu te conheço qualidade que eu tenho então é isso que eu te falo e a amiga que te ofereço oportunidade é que não sei algo bem no olho não é que não é só se tu é um milagre na tua casa não tem que te manda pinta para ir irmão não é isso é isso que eu te falo de família e depois estou que lembra de minha esposa e nós temos uma filha que é docente também que que é que a tisa que tem uma habilidade também customização que ele que ele não é claro me tem que ele vontade de seguir os passos e me quando atende dizer que eu posso que vão sair desafios você é muito difícil que é desafio da flor já e tenta outro caminho mas em todo o caso eu moro assim existência então que eu queria dar um suporte então ele mas é até chega lá pouco pouco que você até chega lá pouco pouco não acredito não acredito mas um mês se dá mais consistente mais um mês muito obrigado e meninos foi um converso minha câmera e eles liga então tem vida para linda para nós nos acompanha por segunda-feira e não sabe um episódio novo e é isso cinza e gamboa é ficar direto é algo que usa para falar nada ok obrigado a gente cadê é tu é é é é é é O que é isso?